Vamos ao nosso último exercício então, olha só, esse é um pouquinho, mas cheguei, né? Nós vamos primeiro analisar os intervalos, que tipo de intervalo que ele é, segunda, terça, quarta, blá, blá, blá. Se ele é simples, se ele é composto, se ele é melódico, né? Harmônico, se ele é ascendente, se ele é descendente e a inversão dele. Então, tem várias coisas pra gente analisar, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o intervalo de sol até mi, de sol a mi. Então, eu vou analisar ele. Ele é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ele é um intervalo de sexta. Que tipo de sexta que ele é? Vamos ver, ele tem um, dois tons e meio, três e meio, quatro tons e meio. Então, o intervalo de sexta, que tem quatro tons e um semitom, é chamado de intervalo maior. Então, é intervalo de sexta maior. Deixa eu só conferir aqui. De sol até mi. Um, dois e meio, três e meio, quatro e meio. Quatro tons e meio. Sexta maior. Eu tinha feito cagada aqui. Sexta maior. Sexta maior. Muito bem. Agora, eu vou analisar. Ele é simples ou composto? Está dentro da oitava ou fora da oitava? É de sol a mi, né? Aqui. Pra ser dentro, ele estaria até aqui. Então, está dentro da oitava. Intervalo simples. Ele, como tem uma nota em cima da outra, ele é um intervalo harmônico. Certo? Aí, eu vou analisar que tipo de intervalo que ele é. Perfeito, imperfeito, consonante, dissonante. Vamos ver. Intervalo de sexta. Cadê a sexta? Ó, sexta maior e o menor. São chamados de consonantes variáveis imperfeitos. Então, ele é consonante variável imperfeito. E agora, vamos analisar a inversão dele. Então, aqui na apostila, eu traz assim, ó. Intervalo de sexta. Quando invertido, passa a ser uma terça. Está aqui. Terça. Como ele é maior, então, o maior... O maior torna-se menor depois de invertido. Então, você vai colocar a terça menor, tá? Pra fazer essa inversão, você tem que olhar nessa tabelinha de conversão aqui. E nessa daqui, ok? Pra você responder essa questão aqui. Muito bem. Agora, eu vou fazer esse próximo aqui, que ele é um pouquinho mais complicadinho. Ele é um composto, ó. Então, vamos ver. Ele está entre fá e sol. Então, aqui, ó. Fá e sol. Até aqui, eu tenho uma oitava. Passou daqui, né? Então, é composto. Então, olha só. Na apostila, ele não traz intervalo de nona, de décima, décima primeira, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar em como se fosse uma segunda, né? Só que como ele é uma segunda composto, né? Composta. Então, vamos pensar dessa forma pra gente conseguir fazer, tá bom? Então, intervalo de nona ou de segunda maior. Porque ele tem um tom ali. Ele é melódico, ascendente, composto, né? Por que que eu vou pensar ele numa segunda? Porque, pra eu saber aqui, ó. Intervalos consonantes e dissonantes, eu preciso saber dentro da oitava, né? Então, intervalo de segunda, ele é chamado de dissonante, tá? Então, ele é nona, mas na verdade é uma segunda maior. E uma segunda maior, outra forma de pensar assim, também, pra eu conseguir fazer essa inversão. Todo intervalo de segunda vai passar a ser invertido, ele vai passar a ser uma sétima. Se ele era maior, vai ser menor, tá? Então, pra vocês fazerem. O próximo, eu fiz os demais aqui, vocês podem conferir, ou se não concordarem. Ah, prof, esse aqui tá, eu acho que não é isso, manda ver, manda, vou só postar no grupo depois ali, tá? Então, é...